Eu falei pra vocês acreditarem em nada, eu falei pra vocês acreditarem em nós. Acabei de receber a informação que o Renato está recebendo um carregamento de moto. De moto agora. Quatro motos mais. Mais quatro motos. Vou sair pé de chinelo, porque eu nem tenho tempo de se preparar. Não, não. Vamo, 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 vamo. Só vamo, só vamo. Só vamo, só vem. Marcada, ó. Essas daqui, as quatro motos que o Renato acabou de divulgar no canal dele. A Hornet, a Falco, a Twister e a Ninjinha. Essas quatro motos ele já divulgou tudo. Só que tem mais quatro outras motos que tá chegando num nicho. Só que não vai vim pra cá. Eu acabei de receber essa ligação. Aham. Só vem. Obrigado por quem acreditou em nós. Porque essas motos aí vai demorar demais pro Renato gravar, mano. Demais, demais. E o Renato tem que ter alguém pra poder desafiar ele na criação de conteúdo. Então vamo. Só bora, Marcada, só bora. Se não for a nós apavorar, o Renato vai gravar essas motos. Não sabe lá de Deus quando. Então bora. Porque essa informação é quente. Como tudo aconteceu muito rápido na manhã do dia de hoje. Deixa eu parar um pouco o vídeo aqui e explicar agora com mais calma. Eu e a Dani, nesses sete meses de investigação, a gente descobriu muita coisa. Inclusive coisas que agora vocês sabem. E uma dessas coisas é que o Renato compra carros ou motos e deixa guardado por anos. E isso não é surpresa mais pra ninguém. Mas hoje eu descobri que ele tá recebendo um carregamento de quatro motos. Quatro outras motos que sabe lá quando ele vai revelar. E eu e a Dani, como a Liga da Justiça, vai atrás de cada um desses bens e até mesmo galpões abandonados pra poder revelar cada coisa de Renato Garcia. Mas antes que alguém se pergunte, Renato, por que você tá fazendo isso? Eu tô fazendo isso pelo simples motivo de que o público quer saber tudo o que acontece e não quer nada escondido. Então eu tô aqui por vocês pra revelar tintim por tintim, carro por carro, moto por moto e pressionar o Renato pra que ele conte cada coisa que ele tem. Assim como o container, que ia demorar anos pra ele revelar e em sete meses a gente pressionou ele até que a revelação aconteceu. Mãe, essa informação é quente, é quente, é quente. Não sei se vai dar pra nós comprovar que é do Renato mesmo, né? Vai, mas tá bom. O cara falou que o Renato tá recebendo uma carga de moto agora, molequeada. Agora, agora. Isso aí tá do tinelo, velho. Do tinelo. Acabei de sair de casa. Vai, sai da frente, sai da frente. Não, não pode perder o time, não. Não pode perder o time. Ele dá um sinal aberto antes de nós e já era. O cara falou que vai estar no posto ali em cima. Mercada, vocês tem que acreditar em mim na Dani, tem muita coisa, muita coisa escondida, sem zoeira mesmo. Bora, bora, bora. Estamos na perseguição. Se nós chegar lá e não tiver nada, aí ferrou. Mas a informação é quente, quem mandou essa informação pra mim é uma pessoa de confiança. Bora, bora, bora. Ai, vamos, meu filho. Olha aqui no trânsito, eu sou tranquilo, eu sou tranquilo, viu? Vai. Não quero perder, velho. Bora, saqueiro, bora. Olha os fogos aqui. Agora que é a hora, molecada. Deu pra provar pra vocês que o Noi tá certo. Champinha. É da frente. Falaram que era nesse posto, né? Nesse posto aqui? É. Se o Noi vê um guincho com as motos em cima, é certeza que é dele. Não tem guincho que fica transitando com moto por aí. Ou se não tiver nada, é mentira também, né? Pode ser uma... O cara deve estar armando uma emboscada com nós, igual o Jota fez. Tudo pode acontecer. Se tiver mesmo, já vou começar a gravar. Parece que não tem nada, mano. Tem sim, tem sim. Lá, 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 lá. Segura o celular, velho. Ah, tem sim, tem sim. Obrigado, baleiro, baleiro. Informação quente. Não abastecer, não. Finge que vai abastecer. É, vamos fingir que vai abastecer. Vou colocar nesse... Esse aqui. Ah, acho que vai ter um guincho. Ui, tem um guincho com... Com quantas motos? Três motos? Acho que três ou motos. Três ou quatro. Tô vendo quatro pneus. É as quatro motos que ele falou que ia ter. É as quatro motos, mano. O que que seria que eles tão organizando? Oi, moço, tudo bem? Não, não vou abastecer não, tá? Tudo bem. Obrigado, viu? Deve estar pegando a localização, certeza. Então, mas eu não vou abastecer não. Mas eu vou ficar aqui... Vou ficar na bomba. Saveira Azul tem um monte. Tá pegando sargento do celular, né? Mano, tem quatro motos. Quatro motos. Mas será que é dele mesmo? Ou será que pode ser de qualquer outra pessoa também, né? Talvez não é estar seguindo à toa o alarme falso, né? É. Tá saindo, não. Tá saindo. Igor, a gente segue de longe ou a gente segue de perto, né? Quem que é o motorista? Você sabe que você conhece ou não? Não, conheço não. O motorista não conhece também não? É de boinha não, porque... Que moto que é? Tem que ver se está sozinho esse motorista. Que moto que é aquela? Não dá pra saber, parece? Nada, tudo é encapado. É não, eu vou de boa. Porque se tiver só um motorista, beleza. Aí... Será que ele conhece nós? Nós é de boinha. Puxa, agora vai entrar um monte de carro na frente. Sai da cabeça. Bom, acho que nós não deu bandeira não, né? Não. Tipo, nós não abasteceu, mano. Tá aí na trás. Ai meu Deus, que medo. Saveiro é azul ainda, né? É, mas tipo assim, Saveiro... Tem bastante Saveiro por aí. Um carro azul já passou também. Foi meio longe, mano. Será que eles vão entrar na rodovia? Vamos ver se eles vão entrar. Passaram reto. Entra aqui e desce na outra. Mas vocês iam entrar ali na rua ali? Hã? E vocês iam entrar ali? Ah, isso é? Não, então não. Entra aqui e já desce ali, né? Tá bom, então. Eu não tô com medo dele entrar ali. Que perfeição louca. É muito fácil fazer isso, véi. Tem que ser do Renato, mano. Eu não posso passar eles agora, né? Dá pra fudeu. Tem que frear. Olha quem estão aqui, véi. Ai meu Jesus amado. Quatro motos mesmo, ó. Tem quatro motos? Quatro motos. Mas será que é do Renato mesmo? Será que pode ser de qualquer outra pessoa também? Quebrar a mola. Ah, então quebra a mola aqui, mano. Fudeu, véi. Vamos descer. Vamos descer aqui. Mas Daniel, faz o que se ele entrar aqui? Não vai entrar aqui que nem nada, né? Fudeu, véi. Fudeu, não entrou na frente? Não, é o mouse perseguidor, véi. Vou pedir que dê um problema aqui no carro. Vou pedir que dê um problema. Ai meu Deus, tem um problema aqui pra subir no meio fio. Passou, passou. Passou por lá. Passou, passou. Passou por lá. Ai, eu tô, eu tô muito... Eu tô mandando muita bandeira, meu Deus do céu. Não sou um bom perseguidor. Ó, entrou pra faixa esquerda. Tá. Meu Deus do céu. Ué. Por que onde ele tá indo? Ué, mas esse caminho aqui é estranho. Ué. Quem que tá indo pra cá? Caramba. Os caras de trás tá loucos comigo, tô devagar. Será que vai voltar? Vai retornar? Às vezes tem algum carro aí também seguindo, né? O guincho. Isso. Nossa, isso é verdade, né? Segurança, alguma coisa. Isso, percebe bem se tem algum... Meu Deus do céu. Aquele jeep, ele faz uma hora que tá atrás do guincho, ó. Será? Eu tô fazendo mó bagunça no trânsito aqui, meu Deus do céu. Deixa eu passar aqui, meu filho. Ô, meu Deus do céu. Não vai perder de vista, não. Não, mas o cara da BMW não quer deixar ela passar? Da Volvo? Sei lá, quer? Vê se ele vai reto. Aí virou, virou. Virou as motos lá, né? Vem cá, fi. Mas como é que não vai ir? Eu tô tentando pronunciar que é do Renato, mas... Até agora eu não tô nada a acreditar em mim, não. Vou explicar da seguinte maneira, que agora eu tô um pouco mais calmo. Acabei de receber uma ligação de uma pessoa muito quente, mano. Ele falou assim, ó, vai agora em tal posto que essas motos vai tá lá. E são quatro motos, são quatro outras motos. O cara não sabia a informação se era três ou quatro. Eu falei assim, mano, não é possível, velho. Não é possível que tem mesmo. E eu falei assim, vou pagar pra ver. Aí peguei a câmera e já saí louco. As outras quatro motos do Renato tá lá. E agora tem essas quatro motos aqui. Tá batendo até agora, né? É, até agora a história. Até agora a história tá batendo. Só que a gente não sabe se é dele mesmo. É, não tem como confirmar, né? Pode ser de qualquer outra pessoa essas motos. Pode ser Joaquim da Silva, sei lá do que. Só que a gente vai ver aonde vai entrar essas motos. Mas tá indo pro rumo dos condomínios. Aqui é o caminho por quê? São Luís? Ai meu Deus, eu só tô com medo de alguém despercebível. Vou tentar ficar mais pra trás, né? Ai meu Deus. Tá descendo. Que moto que essa tá conseguindo descifrar? Não dá pra ver, nada. Porque ali deu uma bacalhau, parece. Parece uma estrada, mano. Estrada 200, né? Onde que tá indo, mano? Caramba. Desde que você entrar pra algum canto, num condomínio eu não tenho acesso. Não vai, não vai. Mas quem é que mora aqui? Minha mãe morava pra cá, mas não mora mais. Por isso que é bom ter um carro. Que ninguém, tipo, o Saveiro Cross tem um monte por aí, mano. Um monte. E essa aqui não tem nenhum detalhe dizendo que é minha, sabe? Tá cansando o braço aí, né? Deixa eu segurar aqui então, velho. Segura só o celular. Não tem nenhum detalhe, tipo, dizendo que é minha. A não ser a placa, mas acho que ninguém decorou isso. Ui, pra onde que tá indo, mano? Pra onde que tá indo, mano? Deixa eu ir pra alguma fazenda. Não consigo decifrar que moto que é, velho. Ficou tacar as capas. Parece uma estrada, mano. Sabe com o Renato? Já teve o sonho de ter uma estrada? Estrada? Não consigo. Porque ele tá fazendo essa série de vídeos, você viu que ele revelou quatro motos. E ele falou assim que tinha mais quatro. Só que essas contas quatro, vai saber quando que ele ia revelar, mano. Quando? O cara não chegou mais perto aqui. Só que ainda assim, não consigo decifrar. Só que eu tô com medo, mano. Do cara, tipo, perceber, tá ligado? Que cê dane. Mano, é muito bom isso, velho. É muito legal. Eu nunca segui ninguém. Nunca persegui ninguém, velho. Nunca fiz isso. Eu não sei. Não dá pra saber que moto que é. Porque você não tem a noção. Quando tá na capa, você não consegue ver. Comenta aqui, vê se vocês me ajudam. Que moto que é essa? Vou tentar chegar mais perto um pouquinho, tá, Nã? Chega mais perto. Tá. Vou chegar mais perto. Vai tentar ver que moto que é. Não dá pra saber que moto que é, velho. É de roda de liga. Mas tem mais outras três, quatro, moto? Será que é dele, né? Então, e tem tudo isso ainda. Tem tudo isso. Será que é dele? Às vezes pode ser negócio de segurador. Às vezes pode ser nada a ver. Tipo... Não é porque... Por não ter parado no guincheiro e perguntado alguma coisa. Mas se tem, eu e a gente junto. É, então. Isso que eu não sei. Aí nós ia dar muita... Nós ia dar, tipo... Nossa cara... Nossa face a tapa, sabe? Nossa cara a tapa. Eles aí não querem. Mas se fosse do Renato também, ele falar pro guincheiro não fala nada, né? É. Pô, aquele carro lá sumiu. Acho que não tava perseguindo, não. Acho que não tava fazendo escolta, não. Não. O próprio guincheiro, o próprio... Tipo, pode ser pessoa já em... Tipo, talvez envolvida, sabe? Envolvida, né? Tipo, pode estar sendo segurança do Renato. O Renato conhece muita gente, mano. Tá aí agora. Vai virar pro lado do São Luís ou vai virar pro lado do... Xiii, mano. Virou pra cá. Mas será que ele vai encontrar alguém? Será que... Não dá pra saber, mano. Se for um alarme falso e esse... Esse guinche da... Alguma loja, alguma... Alguma loja, tipo... Virou no posto, mano. Virou no posto, mano. E agora, né? Parou no posto também? Que é o segundo posto até parando. Acho que vai abastecer. Isso aí vai abastecer? Xiii, vai não. Passou reto. Será que ele tá tentando desprestar nois? Eu não sei. Parou, parou, parou. De novo. Acho que vai abastecer. Parou, já vou abrir o outro de gravar assim. Vai. Que que tá descendo? Gente, desceu. Que 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 tá descendo? O Vitor, mano. O Vitor, mano. Sabia que era do Renato. Não, não vou abastecer. Obrigado, viu? O Vitor. O Vitor. O Vitor. O Vitor. É do Renato mesmo. Olha lá. Sabia que era do Renato, mano. Sabia. Sabia. Puxa no zoom aí. Vê que é dele. Vê com o Vitor. Sabia que era do Renato, mano. Eu posso confiar nessa pessoa. Tá conferindo as modos. Mas pra onde a gente vai? Vai longe? Aí, Léo. Não. 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 Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Ai, meu Deus do céu. Fecha a porta, cara. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Falei que era do Renato, mano. Falei que era do Renato. Nossa. Eu falei que era do Renato, mano. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Não preciso imaginar nada. Não preciso imaginar nada. Caramba, o Vitor tava dentro, véi. Sabe? Só que agora basta saber aonde que essa moto tá indo. Eu falei pra vocês, moleque, cara. Eu falei. Eu falei. Eu falei que era do Renato. Mas ele viu que é nóis? O que que é? Eu falei que era do Renato, moleque, cara. Eu falei. Cês acreditam em nós, mano. Acreditam em mim. Tem muita coisa escondida, mano. Muita coisa. Tem muita coisa que cês não imaginam que existe, véi. E que o Renato demora dois, três, quatro anos pra... Falei, mano. A rap sol dele, ele demorou três anos pra ir lá no Ross buscar. Tá aí, véi. Tá aí. Não preciso imaginar nada. Esse Dani que o Vitor viu que é nóis mesmo. Não dá nada, não. A gente já foi desmascarado mesmo. Mercada. Tá aí a prova. Não tem mais o que falar, mano. Agora é a... Ô, Renato. Faz o seguinte. Ó, Renato. Pra você. Eu e a Dani. Se você não revelar que moto é essas logo, eu e a Dani vamos revelar, tá bom? E é isso. Rapaz. Dá uma denarinha, né? Nossa Senhora. Quem que cês quer que revela aqui, ó. Deixa aqui nos comentários também. E é isso. Tamo junto. Vai ler nóis e... Fui. Sou perseguidor. Fui.